Eu sou o Néstor Kinga. Olha, você sabe que eu sei que eu sei o Néstor, né? Eu vim cá. Opa! Por que você quer, Néstor? Não, eu queria vir assistir esse jeito, porque a festa do senhor é a mais, né? Todo mundo gosta, né? A mais falada, né? Aí eu queria assistir esse jeito da minha mulher ser a noiva do casamento aí. Não dá, não dá, Néstor, porque eu sou o noivo e essa casa verdade aqui é a noiva. Você passa no ano que vem, quem sabe? Ou então nós vamos montar a paixão de Cristo. É? Se você quiser participar, você pode fazer a cruz. A cruz? Ah, eu tenho jeito pra cruz, até. É, ó, Néstor! Não tinha nem que você tava, mulher. Eu tô conhecendo esse homem aqui, ó. O senhor tem um ovo danado, até tô comendo aqui, aí como pegou pra você? Minha Nossa Senhora de Aparecida do Norte. Prazer, tá mulher? É grandinha. É uma coisa linda demais. Ai, graças a Deus. Ô, você, Sampaneiro, vai comer uma pamonha, meu filho. Ô, você senta aqui. Ah, tá? Eu sento aqui no Piludo e me deu vontade, hein? Ai, graças a Deus. Ai, graças a Deus. Ai, graças a Deus. Obrigado.